Como a gente estava conversando antes do programa começar, a linguagem diplomática, os movimentos políticos, nada disso dá conta da emergência que está acontecendo no território, onde mais de 11 mil pessoas já foram mortas. Então não tem conversa que resolva se não for um ato mesmo de vários países que desesperadamente exijam um cessar-fogo. Se isso não acontecer, muitos outros serão mortos. O que a gente está vendo hoje na faixa de Gaza é a decisão final do governo do Netanyahu de realmente expulsar todo mundo. Gente, a gente já vem falando disso aqui há três semanas. Quando eu estava em Ramallah, eu trouxe essa notícia que já estava decidido o destino da faixa de Gaza, que todos os palestinos seriam expulsos e que Israel tomaria conta daquele território. Pois hoje o ministro das Finanças de Israel disse exatamente isso. Disse que Israel não aceita mais, vejam isso, não aceitam mais a existência de uma entidade independente em Gaza. Ou seja, não aceitam palestinos lá. E foi além. Disse que os palestinos que ainda estão lá devem emigrar voluntariamente. Muito voluntariamente. Depois de terem sido expulsos por toneladas e toneladas de explosivos, depois de terem perdido suas casas e suas famílias. Bom, então, a gente está vendo isso na faixa de Gaza, uma decisão e uma movimentação clara no sentido de destruir tudo e expulsar os palestinos. E enquanto isso, como me disse hoje um morador de Genin, enquanto o mundo presta atenção no genocídio da faixa de Gaza, o governo de Israel continua destruindo as cidades da Cisjordânia. Sejam as cidades, sejam os campos de refugiados. Esse é o resultado da ação de Israel nas terras palestinas da Cisjordânia. Eles chegam com os tratores, com as máquinas pesadas e destroem tudo. Vocês estão vendo como ficam as ruas. Eles destroem o calçamento para tornar a vida das pessoas ali impossível. Continuam também destruindo símbolos, imagens que dizem muito a respeito do desejo de a solução para o futuro dos palestinos. Por exemplo, destruíram um arco que tinha uma foto do Yasser Arafat. O Yasser Arafat, que foi o líder da OLP, que negociou a paz. Foi o último líder palestino que fechou um acordo de paz, apertou a mão do Isaac Rabin, que depois foi assassinado. Então, eles vêm e destroem até esses símbolos. Não deixam nada de pé. O que a população de lá diz? Esse campo de refugiados aí que vocês estão vendo, essa cena, ficava no caminho de Ramallah para Genin. Eu passei por lá para chegar em Genin. Em Genin, nas últimas 24 horas, foram oito pessoas assassinadas. Então, a destruição e os assassinatos continuam. O que é isso? Se não é, preparar o terreno para o próximo passo desse genocídio, dessa tomada de território e dessa expulsão dos palestinos de suas terras. Olha, isso aí não é Gaza, não. Isso é a Cisjordânia. É, lá onde é a Ilostra. Sabe como se chama isso para quem mora lá? Quem mora lá está vivendo o terror. Isso é terrorismo de Estado. E eu não discordava de você, não, mas quando você falou assim, o presidente Lula foi até suave. Olha, se o presidente Lula foi suave, você imagina se ele subisse ainda mais o tom? O que que os jornalistas, nossos colegas brasileiros, comentaristas, ligados aos interesses do grande capital, estariam dizendo uma hora dessa? Estariam dizendo que o presidente Lula... Azaro deles, sabe, Chico? Azaro deles. Pois é. Porque o que é importante é acabar com essa guerra, é acabar com essa matança e com esse genocídio. É isso que importa. Agora, já no domingo, né, eu tinha conversado com vários diplomatas, eles me alertaram quando o ministro Mauro Vieira deu aquela coletiva anunciando a saída dos brasileiros. Eu conversei com alguns deles e eles disseram, olha, a partir de segunda-feira você vai ver a mudança no discurso do presidente Lula. Ele está subindo pelas paredes com o que está acontecendo ali. E aí a gente viu o que ele falou, ele disse, na minha opinião, ele não igualou o Hamas com o Estado de Israel, ele foi além. Ele disse que se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, Israel está cometendo vários atos de terrorismo. Então isso não é estabelecer uma paridade, uma igualdade. Isso é dizer que tem alguém que está cometendo mais terrorismo do que alguém, né, me parece. Então ele foi bastante enfático nisso e foi muito tranquilo ao mesmo tempo. E conversou com os dois principais expoentes dessa turma de brasileiros que saíram de lá, que foram a Chared e o Hassan, porque são os que o Brasil ficou conhecendo e que falam português melhor dessa turma toda também.